É, tô ligando faz o que quiser Se me encontrar fingir que não me viu Deixou meu coração vazio Pra outra mulher E a partir de agora eu vou voltar Pros meus amigos pra farrar pro bar O meu motivo pra mudar Acabou de acabar Fui pra balada e amei o piseiro Beijei mais poucas que batom vermelho Mas eu ainda me beijo com você E eu passo o dia inteiro bebendo E quando eu acho que eu tô te esquecendo Eu ainda me beijo com você Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah